A gente vai mobilizar em breve. Inimigo chegando na A.O. A gente vai mobilizar em breve. A gente vai mobilizar em breve. A gente vai mobilizar em breve. A brincadeira acabou. Você está indo para o Warzone. A gente vai mobilizar em breve. 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 Que a gente vai mobilizar em breve. Vamos mostrar. Gente do motorista sério. A gente pode mobilizar em breve. A gente vai mobilizar. Porta pra qual é, ele vai mobilizar. A gente sai. HA! A gente vai mobilizar na decisão. Vem cá chegando! Vai pegar aquela blindagem! O contrato foi resolvido! Bom trabalho! Ataque de dispersão aliado iminente! Confirmando assistido! Caralho! Estão tudo aí atrás! Caralho! Ele já era! Já fumeu a caixa! Ataque aéreo de precisão inimigo! Se cubram! Vem cá chegando! Vem cá chegando! Vem cá chegando! Inimigos aqui! Preciso de fogo! Alvo marcado! Aqui é carregador 2-0! Alto e claro! Ataque de dispersão lançado! Nove inimigos ainda em atividade! Vamo a caça! Derrubei um aí! Não é dançado! Ah! Não vai! Ai! Não vai do outro! ela! Tem um outro aí! Não deu equipe eliminada aqui viu. Tem, tem mais um, ou não? Tem uma caixa de munição aqui. Ih, comprou um cara ali agora. Ah, estou no meio da frente. Caralho. Não dá velho, caralho. Ainda bem que a safe voltou velho. Tem. Está em cima da ponta. Ah, chupa. Ganhamos cara. Caralho, deu a animação velho. Deu a porra da animação da máscara, parei de atirar mano. Falei, puta, agora o cara vai me derrubar ainda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa. 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 Boa.